Fala galera, tudo bem com vocês? Galerinha, ó, comprei na Shopee, ó, tá aqui na minha mão, chegou aqui agora, até o pacote já tirei, vou mostrar pra vocês, ó, já, comprei na Shopee, o pisto, que é medidor de pressão galera, olha, comprei, chegou, vou testar, esse aqui galera, é, eu na azandança lá pelo site, eu vi, chamou atenção, comprei e vou testar, se já gostou do vídeo, estiver gostando aí do conteúdo, já não esquece de deixar aquele like pra dar moralzinha, seus comentários e compartilhar o vídeo, se não for inscrito no canal, se inscreve, é, te convido a se inscrever, pra aumentar a família, né, pro nosso canal crescer aqui, e nossa meta é chegar a 20 mil, ok? Então, bora lá no Lecheba, que eu vou colocar esse aqui, e lá eu vou explicar como que funciona, beleza? Pode assuntar que ela tem duas cores, colocar aqui mais perto aqui, ó, tem três cores aqui, ó, um verde, um vermelho e um amarelo, é esse que vai indicar a pressão do pneu do seu veículo, pode ser carro, bicicleta, moto, só lembrando, né, galera, esse aqui é um pisto, hein? É, esse aqui é um pisto, talvez, galera, e ele foi projetado pra você largar lá no carro o tempo todo, dependendo da região da sua cidade aí, largar no carro, esse aqui não vai demorar muito tempo não, hein? O meu eu vou deixar, pô, eu vou deixar e vou ver até quando que ele vai ficar lá no carro, aí eu falo pra vocês, se sumiu, beleza? Então deixa eu lá ir mostrar pra vocês, instalar, vamos ver se funciona e como ele funciona. Aí, galera, já tô aqui no meu Lecheba, que por sinal, ó, galera, tá sujo, eu fui na roça, tem que dar a limpeza, é bom que ele tá assim, que eu vou lavar e vou mostrar um outro produto que eu comprei pra pintura dele, beleza? Então vamos aqui no nosso vídeo, ele já tá sem os pistas aqui, o produto quando eu comprei, tava no anúncio lá, o desenho de quatro unidades, mas só veio duas, tá bom. E quem quiser saber o link, deixa os comentários aí, que eu mando o link pra vocês, beleza, galera? Esse aqui é a Shopee, ou então ir lá direto, pesquisar, é, pisto, medidor de pressão, vocês vão encontrar também. Aí, como já tá sem tampa aqui, ó, você vem no pneu do seu carro, do seu veículo, ó, e vai instalar, é fácil, ó, só arroscar aqui, ó, ele já fez um barulhinho de ar, não sei se deu pra escutar aqui no microfone da câmera, ó, e beleza, galera, ó, já tá marcando. Deixa eu aumentar o zoom aqui, pra mostrar pra vocês direito. Aí, aqui tá indicando que o pneu tá cheio, ó, ficou todo verdinho. Olha a diferença desse aqui que tá, que está fora do carro, ou seja, tá sem pressão, ele tá no vermelho aqui, indicando que tá sem pressão nenhuma. Positivo, tá aqui fora, e ó, no pneu, no pisto, como que tá marcando, ó, tá todo verde. Aqui, na hora que eu for sair pra viajar, a ideia é essa, né, eu fazer uma viagem, ou ir na rua, alguma coisa. No meu dia a dia do carro, é só eu visualizar, rodar pelo carro, e eu vou ver que tá verde, que, né, aqui é um acrílico transparente, ó. Então, tá com a pressão boa. É, ele não indica a quantidade de PSI, mas eu acredito que quem que fabricou esse aqui, esse veículo só consegue subir com a pressão, né, ideal dos pneus. Porque, por isso que ele tem três cores, um amarelinho lá dentro, um verde, e o vermelho, ó. O vermelho deve estar todo vazio, é o que tá mostrando aqui, ó, nesse que tá na minha mão aqui solta, ó. E o verde que tá todo cheio, o amarelo deve ser um mais ou menos, ok? É que eu não tenho um calibrador, e se for fazer esse, esse, um vídeo desse lá no posto, eu vou ter que estar esvaziando, enchendo, mostrando, entendeu? Pra ver, e qual a libra que ele esvazia. Mas eu vou tentar fazer, tá, galera? No dia de menos movimento no posto aqui, eu vou fazer, vou esvaziar ele bem, até ele ficar marcando aqui, pressão baixa, e depois vou medir quantas libra que tá. Que isso aqui é só um indicador de pneu cheio. Se tá aqui, tá cheio. Se mudou de cor, é porque ele tá vazio. Beleza? Agora eu vou colocar no outro lado lá também. E tá aí, galera, mais um vídeo aqui, do meu Lechev. Eu comprei esse pisto aqui, que eu achei muito interessante, achei legal, né? E tá aqui instalado, igual é só largar aí. E visualmente passou, tá verde? Tá bom pra rodar. Se mudou de cor, que aí tem que ir pra encher. Gostei demais, tá testado, tá aprovado. E se vocês gostou, deixa aquele like. Eu vou ficando por aqui, um vídeo rapidão, com aqui eu e o meu Lecheva. E eu espero vocês até no próximo vídeo. Fui, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.